show de bola em pessoal bom a aprender então a fazer com que ele ele simplesmente retorne alguma coisa pra nós certo então agora vamos criar uma outra função aqui que retorne mas também que receba alguma coisa tá sem função daqui recebe recebe e envia recebe e retorna o nome recebe e retorne só que ele vai receber e retornar uma variável do tipo string certo não vai receber aqui uma variável string mudar que o nome de string aqui ok ou vou mudar aqui o nome a variável nome aqui ok aqui pessoal o return dela simplesmente vai acontecer vamos fazer com que ele retorne seguinte ó o nome retornado foi e aqui a gente vai concatenar com essa variável nome aqui dessa minha função é certo beleza vejo que na verdade é não tem nada de diferente do que tudo aquilo que a gente já tem feito e ultimamente vejo que realmente não tem nada de diferente certo então vamos colocar aqui voltar aqui para o nosso flex aqui primeira coisa vamos criar aqui mais um método vejo bem que isso aqui é sempre pessoal vamos criar aqui o método como é que vai ser o nome do método claro eu vou ser no outro nome que tá aqui recebe retorna recebe retorna então result do recebe retorna certo então result do recebe retorna então vamos criar aqui agora então vamos criar um método aqui que vai então fazer isso aqui no result então recebe do que qualquer nome mesmo recebe retorna recebe retorna que é o nome que a gente deu lá de repente não ficou um dos melhores esse nome né pessoal mas de qualquer forma tá aí bom eu vou fazer o seguinte aqui tá até e saindo vou criar mais um aqui até se vão fazer bem menorzinho aqui ó bem vindo aqui estamos aqui e esse aqui a gente vai colocar aqui esse que também é uma vez em quando você é exagerada nesses tamanhos aqui e aqui então vamos colocar mais um botão aqui aqui enquanto você encontrou vê tá esse que o que o maior ok esse botão aqui eu vejo que já está saindo aqui um daqui lembro a envia envia o nome e retorna certo então envia o nome e retorna beleza então só para a gente separar um pouquinho as duas coisas usar um nome para esse nosso ter aqui não sentei e recebe retorna recebe retorna tá ter recebe retorna o que mais que eu tenho aqui dentro vamos ver aqui esse cara o que ele vai fazer pessoal olha só olha só que é importante ele vai chamar a operação então como é que na operação que grei recebe retorna certo a ele a recebe retorna porém porém ele precisa passar junto a um método ok então vocês vão fazer o seguinte na verdade é que com ele não precisa pegar a operação se a gente vai colocar o recebe retorna aqui coloca aqui o ponto sente certo que nem está aparecendo aqui só que aqui entre parênteses vai passar o quinto vai estar passando por parâmetro certo ou seja então vai pegar aqui o esse cara aqui como é que eu não dê ti underline recebe retorna recebe retorna ponto text ou seja o texto dele certo para daí ele está me retornando de aqui embaixo então o ti recebe retorna retorna ponto text vai receber o resultado deste evento aqui 11 já rodar para ver se se ficou alguma coisa incorreto não e qualquer forma vejo que aqui está funcionando aqui está funcionando e aqui vou escrever alguma coisa que nele zoom da gaita perfeito vejo que vejo que está funcionando perfeitamente é claro que o ideal seria a gente limpar ele primeiro tem que ter e underline serve torna ponto text recebe vazio certo recebe vazio para daí ele está recebendo alguma coisa um botar aqui a sd o nome foi sd colocar aqui ó ddd o nome foi ddd certo ou seja ele está indo lá e está buscando para nós esse conteúdo então tá show de bola o nome foi vazio aqui ó né o nome foi isso aqui ou seja pessoal você já aprenderam então agora tanto enviar para lá certo enviando para lá usando então aqui o nome aqui do método aqui ponto 100 e passando os parâmetros quanto você já aprenderam também a trazer de volta então você já já sabem a partir de agora como fazer para tanto enviar quando como receber dados isso aqui é essencial para que vocês consigam e criar suas aplicações em flex com php usando então o imf.php através da comunicação remote object valeu show de bola então pessoal partir de agora esses exemplos aqui vocês fiquem à vontade para aprimorar colocar mais parâmetros aqui enfim tudo que quiser fazer e de repente eu faço aí uma calculadora zinha simples alguma coisa assim para a gente testar essas funcionalidades valeu então pessoal na próxima vídeo aula a gente vai continuar um abraço e tchau